Antes desse vídeo começar eu preciso dar dois avisos importantíssimos O primeiro é pra você deixar o like, se inscrever no canal pra apoiar o vídeo Comenta alguma coisa agora pra engajar E o segundo é que finalmente a grandiosa, majestosa, patrocinadora do canal Halstor foi lançada, e sim, a Halstor foi lançada E agora você pode comprar aí apoiando o canal, sim Lá na Halstor agora temos Charge OG, temos coisas novas E agora usando o copom FANTU você ganha desconto aí nas suas compras, cara E ajuda o canal Então toda vez que você for comprar alguma coisa, utilize o copom FANTU para apoiar o canal E não se esqueça Qualquer dúvida que você tiver ou problema, você pode entrar no servidor do Discord da Halstor E resolver lá seu problema Lembrando, os códigos agora estão sendo enviados por e-mail Então qualquer coisa, só pedir ajuda minha aí nos comentários Ou chegar no Discord da Halstor É isso, vamos pro vídeo Sim, eu trouxe esse mod de novo Para aqui quem fala o Vodafox E mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte Tá na tela, eu não quero explicar Eu só não quero explicar O Ragnar Empreguete É um mod que eu trouxe muito tempo atrás No canal, 10 meses atrás E o vídeo pegou 2 mil views Aí eu queria ver se eu consigo passar esse vídeo hoje em dia em questão de view Então eu trouxe de novo Vambora, sem explicação Lembrando que a Halstor finalmente lançou Então se você quiser comprar agora na Halstor Você pode usar o meu cupom para me apoiar e ganhar aquele descontinho Vai lá que tá rolando o Charge de OG Aproveita e vamos lá jogar hoje de Ragnar aqui Cara, mano, mano Eu não tenho o que falar sobre esse bagulho aqui não Antes que me perguntem Não sei porque eu tô trazendo um vídeo sobre isso daqui Não faço ideia Mas eu achei que seria muito da hora Se vocês compartilhassem com um amigo de vocês Falando que essa skin é real E aí ele veio aqui ver o vídeo e a skin não é real Mano, o Guipei com dois top Cara, eu trouxe essa skin aqui um tempo atrás no canal E o vídeo foi bem Eu lembro que pra época eu fiquei muito insano Porque o vídeo foi um dos melhores no canal da época E cara, essa skin do Ragnar aqui Eu não sei porque o cara fez essa skin Mas ficou engraçado É que eu acho que não dá pra ver, né Não dá pra ver É bem difícil dar uma olhada Mas atrás dessa skin aqui do Ragnar Tem um coração Que deixa a skin bem mais gay, velho Ah, porque o cara resolveu fazer o mod de um Ragnar empregada, cara Sei lá, qualquer brisa Mas cara, eu tava olhando o game em banana Pra você que não sabe Game em banana é o site onde você coloca os mods de Brawlhalla, né E lá no game em banana, cara Tem cada mod bizarro, cara É sério Tem um mod que eu não vou trazer pra vocês Independente Só se esse vídeo aqui algum dia pegar 50 mil views Que é impossível, né Que, mano Aumenta as coxas dos personagens Cada mod retardado que tem nesse jogo aqui, mano Que vocês não fazem ideia, velho Não Mano, a Nyx me humilhou aqui com essa blaster dela Mas comentem aí o que vocês gostam Se vocês gostam ou não do Ragnar, cara E se eu devo trazer mais vídeos com mods aleatórios assim Jogando com alguns personagens Opa Nossa, quase, hein, mano Não O... Que? Não é louco? Cara, roubaram Roubaram meu Ragnar ali, cara Comenta aí se vocês querem mais vídeos jogando com esses mods aleatórios Tipo, mano Só, assim Vídeo de Ragnar com esse mod aleatório aqui Comentem se vocês quiserem Que eu acho que seria bem legal Lembrando que Eu vou sempre deixar o link do mod Na descrição Mas eu não sei se você vai querer baixar esse mod Ô, é sério Eu tô jogando Eu tô jogando contra o melhor Nyx do universo aqui Você não tá ligado, cara O cara realmente é o melhor Nyx Ganhei Caralho, viatau Impossi... Como eu disse no início do vídeo A Hallstore finalmente lançou, cara E vocês podem me ajudar usando meu cupom lá na Hallstore agora, véi É uma coisa muito interessante, cara Que vai ajudar tanto eu quanto vocês, cara O cuponzinho aí que vai te dar desconto nas suas compras na Hallstore E ainda você vai poder apoiar o canal, cara Você usando meu cupom me ajuda muito Então já aproveita aí, cara Bota o cupom FANTO Quando você for comprar aquela charge OG Aquela corzinha, aquela skinzinha, mano No precinho Que você ainda ganha aquele desconto E ainda apoia o canal no YouTube Hum, toma aqui Já vai tomando Ih, cara Ô, comenta se vocês querem que eu traga esses mods mesmos bizarros Eu acho que eu nunca vou trazer aquele mod da coxa Tipo, que eu comento aqui com vocês Que é um bagulho meio retardado, assim Que eu não sei porque fizeram Mas Vai saber se esse vídeo aqui pega 10 mil views Se pegar 10 mil views Quem sabe a gente pode trazer Melhor, tive uma ideia melhor, cara Se esse vídeo aqui pegar 1.500 likes Talvez eu traga esse mod retardado Talvez Mano, vocês viram que eu vi? Mano, que isso, cara Tá, esse Zol aqui não sabe jogar de Zol, mano Caralho, acertei Ô, mano, o Regner é engraçado É um personagem muito bom, cara Mas por que fizeram mod de empregada pra ele? Alguém sabe a Lorde isso daqui? Se alguém saber aí, comenta aí nos comentários Tipo, tanto boneco pra botar de empregado Sei lá, um cross empregado Bagulho assim, tá ligado? Meio meme Botaram logo o Regner Não entendi o porquê E quase que alguém peguei o cara aqui Opa Bom, tá morto Cara, eu duvido você que tá assistindo o vídeo agora Aproveita aí, mano E já E já comenta aí, mano Qual que é a música que tá tocando de fundo aqui O vídeo inteiro Porque eu Eu esqueci de perguntar pra vocês aí, mano Tenta adivinhar qual que é a música Que tá tocando No vídeo GP GP GP, trol Mano Que isso, eu destruí o Karanayat aqui Cara, esse machado aqui é da hora Pena que é pro pior boneco do jogo, né, véi Neutralite Neutralite Né Ele caiu no meu fogo Vamos, vamos, vamos Cara, eu quero pegar um combo insano aqui, tá Pra mostrar pra vocês Calma, trol Ih, deu seguir Mano, calma Que isso? Você vai morrer pro Regner em preguete, mano Você tá fodido Ih, cara, tamo quase nos 10 mil inscritos, cara Isso é muito bizarro ainda pra mim Tipo, 10 mil não dá nem pra contar no dedo E se você quiser me acompanhar Ah, mano, não acredito Se você quiser me acompanhar, cara Você pode me acompanhar na Twitch Eu faço lives na Twitch, cara Todo dia aí, mano Twitch.tv, bafanta, youtuber Todo mundo lá Você pode me apoiar Se você tiver Amazon Prime Você pode me dar um sub de graça Ou você pode só tirar umas boas risadas Porque lá nós conversamos Falamos de vários assuntos E tem muita gente lá Que provavelmente vai te ajudar Qualquer coisa, mano Também temos aí o servidor do Discord Entre no primeiro link da descrição aí Na real não lembro se é o primeiro Ou se é o segundo agora Mas entre no servidor do Discord Bom Eu quero jogar de machado, cara Esse machado aqui é muito da hora, cara Ai, tomei esse desgramento, velho Ai, ai, ai Ai, aqui eu não volto, cara Eu volto Mano Eu achando que esses areu eram noob E o cara sabe fazer da light GP Sabe zonear Caralho, velho Dá o Seager Dá o Seager Dá o Seager Dá o Seager Hihi, destruí, cara Vambora Passando aqui agora também Só pra lembrar você de deixar o like Se inscrever no canal aí Pra apoiar Estamos quase 10 mil inscritos Eu esqueci de falar isso no início do vídeo Provavelmente eu vou ter que botar alguma coisa na edição Que bonitinho, velho Me cumprimentou aqui Eu queria ter algum taunt que mostrasse as costas Dessa skin aqui, cara, mas não tem nenhum taunt Aparentemente, e vamos lá, né Comenta aí se você é mainhagnir, qual que é a sua opinião De ter um mod meio homossexual do seu boneco Cara, eu acho, eu quero saber Se eu tenho algum escrito mainhagnir, mano Os mainhagnirs estão sumidos do mapa Há muito tempo Opa Ah, não acertou, tomei, mano Nossa senhora, opa Ah, não deu certo Nossa, mano, destruiu o cara que dá Cara, o Hagnir eu acho um boneco muito forte, cara Mano, não tem como levar ele a sério com essa skin aqui Nossa, nossa, nossa Ô, que isso, cara Mano Eu tô morto Mano, eu fui guimpado por um fã do Sunstorm, cara Mano, é sério Ô, cara, o melhor do mundo esse fã do Sunstorm É que eu não tô nem brincando com vocês Olha essa técnica Mano Bom Ou se matasse a senção Mano, ele se matou sozinho Tá vendo que o medo causa nas pessoas no Brawlhalla, cara? Lembrando aí, rapaziada Que foi anunciado também o nosso crossover com Star Wars, cara E vai ter vídeo aí no canal Na quarta-feira Eu vou ser o primeiro do mundo a postar, como sempre, né O vídeo de crossover novo Quando ele lança, assim, mano Então, fique esperto no canal Que quando lançar o crossover Já terá vídeo aí pra vocês verem Pra quem der, tá em casa na hora, né Porque eu sei que tem muita gente Que vai tá na escola E não vai poder ver o crossover Maldito Mordex Cara, vou destruir esse Mordex aqui Já tô ficando com o áudio já dele, mano É sério Tá se achando aqui Tá achando que só eu Porque eu sou empreguete Eu tenho que obedecer esse cachorrão aqui do caralho Uh, mano Oh, aqui é play, tá Aqui é play, tá Aqui é play Mano, fodeu Cara, eu achei que eu ia perder Mano, eu vou perder ainda Cara, eu achei que eu ia perder, cara Cara, me deixa sem recurso Ah, corpo ugrim, cara Bom, última partida do vídeo aí, né Última partida do vídeo Eu sei que esse vídeo tá meio bizarro, tá ligado Não sei lá, porque eu tô jogando com o Ragnir em preguete Mas é isso, né Ser Ó, entrou Vai, toma Pô, parece que quanto mais eu bato na caia Menos dano ela toma Ó, essa daqui é uma dica suprema de machado pra vocês, ó Esperou, esperou Não Mano, alguém se inscreveu no canal no meio do vídeo Mano, o cara errou o lado O cara é muito bu... Não acredito que eu caia nesse bait não, né, véi Eu não fiz isso Pô, não vou perder pra caia não, cara Esse boneco bucha aí de carregado, véi Não Pô, mas o cara é o Lores aqui na conta áudio O cara é a melhor caia do mundo Cara Não, agora é sério, véi Vou ter que dar a vida aqui pra ganhar nesse cara Que tá complicado, mano Tudo bem que eu tenho uma catar na mão, né Eu tenho a maior chance de ganhar Mano, eu dropei o combo Cara, eu tinha a melhor chance de ganhar o jogo do mundo ali Eu joguei tudo no lixo, cara Cara, que agonia, cara Só o da ner... Ô, tô dificultando minha gameplay, cara Só o da ner que o cara fica no ar aqui Que nem desesperado Não segue Não Mano, é a melhor caia do mundo, véi Cara, eu acho que eu vou perder a última partida do vídeo É sério Mano, eu sou muito ruim Mano, aqui eu tô de machado Aqui é uma... Mano, aqui é um tapa e eu mato o cara, véi Sério? Tá, tá, tá Cara, porra que eu tô muito ruim com esse boneco aqui, cara Tá, tá Insano Insano Tá, tá Tá, tá Ok Ok Não, não fiz isso Mano, eu joguei minha partida no lixo, cara É sério Tá, não fiz isso Tá, insig Calma, calma Tá, não fiz isso Tá, não fiz isso Tá, não fiz isso Não sabe quanto tempo eu demorei pra finalizar esse cara, mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo muito rando com as seguidas do Ragnar aí, cara É só pra ter vídeo no canal, né É só pra ter vídeo no canal Comprem a nova Hallstore Use o cupom Fanta aí pra apoiar nós Tamo junto, rapaziada Valeu aí, mano É isso Abraço, rapaz, a verde Fui Eu até repito Que música foda Mexe com o maldito Sabe que nós tá na moda